Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. O Internacional anunciou a contratação do volante Gustavo Campanharo, que estava no Caiserespor, da Turquia. O atleta de 31 anos tem experiência no futebol brasileiro e em um primeiro momento chegará para disputar a posição de primeiro volante. A informação do jornalista JB Filho é de que o staff do clube olhou vários jogos dele na Turquia como primeiro volante. A análise é de que ele é um meio atacante comum, mas ficou em um patamar acima quando passou a jogar mais recuado. Campanharo chega ao Colorado para ser um primeiro volante construtor, que apresenta muita qualidade técnica. Ele apresenta características bem diferentes em relação a Gabriel, por exemplo, que é mais defensivo e tem menos qualidades no ataque. A expectativa é de que Gustavo chegue para assumir a titularidade no Internacional enquanto Gabriel estiver lesionado. O departamento de futebol não está satisfeito com o desempenho de Johnny e Gabriel Baralhas, por esse motivo foi em busca de alternativas no mercado. O jornalista JB Filho também fez uma análise sobre a chegada do experiente Jean Dias, que é um dos destaques do Caxias na disputa do Campeonato Gaúcho. O entendimento é de que o atleta de 32 anos faz o básico bem feito, então vai dar mais volume de jogo ao clube. Uma das teorias apresentadas pelo jornalista é que, em média, os jogadores brasileiros fazem 90% das jogadas iguais e os diferenciados conseguem fazer o 10% a mais. Jean Dias faz parte dos 90%, mas é um trabalho básico com taxa de efetividade alta. O Internacional está confiante de que o atacante vai agregar ao elenco, mesmo que ele nunca tenha jogado em alto nível. Jean Dias sempre atuou por clubes de menor expressão e nunca se destacou tanto quanto na atual temporada. Agora quero saber de você a sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.